. 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 Rona A família porta atrás Vai desganar o vídeo Vai desganar o vídeo Vai que eu quero gravar A mãe vai pegar a minha gente Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Temление Para mim Vem lá Alejandro Ale, Ale, Alemão Ale, Alejandro Ale, Alemão Vem lá Vem cá Vem cá Não Não, 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 não. A minha filha não tem a cidade.